Ação Max, né, né, é, a de João Florentino, a Condil, né? É, é a Condil, pronto. É, aqui na Condil. Fica no fundo. Ah, tem erro não, rapaz, é o São Diego, João Florentino, a Condil, pô, tá certo. Pronto, é aqui, pronto. E qualquer coisa que você tiver perdido, você liga pra mim novamente. Agora, Hélito, só pra mais uma coisa, só pra eu tirar uma dúvida, por favor. Diga, meu. Então o nome é, 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 o Hélito, é? O Hélito, José Filho, é. É o Hélito o que, homo? José Filho. Como, como o Hélito? José Filho. É, 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 é. Ih, rapaz, rapaz, passaram outro nome aqui pra gente no cartaz, ó. Qual foi o nome, passaram? Passaram outro nome aqui, deixa eu ver aqui, é, 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 não sei se eu, se eu digo aqui, rapaz, é, é, o Hélito Lango. Não, mas não é f***. Lango? Não é f***, né, não é, não é o Lango, não? Vai tomar no p***, pô. Lango?